Música É a primeira vez que eu componho uma presença junto com o Fábio Ribeiro É uma música muito legal que acho que não cabe tanto assim, talvez na definição de rap e metal, mas ela põe um final bastante pra cima no disco e o final no disco é bastante bonito, acho que vai até servir pra um encerramento de show legal Essa não tenho nem o que falar, né? A curiosidade que tem nela, me contaram, é que o André sempre que ele finalizava algumas músicas, ele levava pra duas pessoas darem aquela perfumada, que a gente chama, dar aquela coisa, dar um toque na música a mais E essa, quem deu esse toque final aí foi o Marcos Viana, né? Ele sempre levava as músicas pro Marcos Viana e essa Marcos Viana, quem não sabe, né? O Marcos Viana aí, incrível, já falamos dele aqui na live Ele levou pro Marcos Viana, sempre levava pro Marcos Viana e pro Miro, né? Que era um grande arranjador, trabalha com o Sacha e tudo mais Que fez as orquestras do disco, né? Fez as orquestras do disco, exatamente, então Ele sempre levava pros dois, então Quem me contou essa história, né? Entre as milhares de pessoas que me contou essa história foi A Bruna, que era ex-namorada do André Ela me contou essa história, falou que eles, meu, quando chegou a Advance A versão final do disco Eles ouviam no carro e o André ficava Voltando sempre nesse final Nesse final, você fala, meu cara, e eles falam, meu cara, olha isso Cara, isso aí, né? Putz, cara, que animal, cara Ele falou, meu, tenho orgulho do meu disco Cara, orgulho do meu disco fechar dessa maneira, entendeu? Assim, que era o que ele queria fechar com um negócio meio épico, assim, cara E, cara, quando o André morreu Cara, essa música, eu ouvi essa música no repeat Repeat, 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 repeat Eu ouvi essa música no dia 8 de junho O dia inteiro essa música Eu ouvia no repeat, no repeat, no repeat, cara E, assim, o mais engraçado dessa música de tão boa e tão, né Grande que ela é Que ela não me faz ter uma lembrança ruim disso, né De eu ouvir e lembrar do dia do falecimento do André Não me causa isso, né Me causa essa energia, essa coisa maravilhosa Feito, óbvio, pelo mérito A música que eu posto pelo André e pelo Fábio Ribeiro A primeira vez que eu vi o Fábio Ribeiro Cara Era só ouvir o que eu usava pra gente falar Que essa música é maravilhosa É, essa música, ela realmente é quase uma unanimidade, né E ela mostra, assim, essa característica que o André sempre teve Durante a carreira solo De incentivar a gente a compor Então, ele pediu, olha, Fábio, traz música O Hugo sempre contribuiu com música Ele me pediu também Mas eu não me sentia preparado, né Pra contribuir com composições para o Time Tube Free Já no Mental Live eu já pude contribuir mais E no Time Live também Então, ele incentivava muito a gente a compor Ele queria que a coisa funcionasse como uma banda E eu não queria também que a música fossem todas com... Meu gato Falando em... A boca minha começa aqui a conversar com ela Parece... O meu gato sempre não chega a aparecer nas lives Bom, vamos lá E a gente encerrava o show da Tour, Time Tube Free Com ela Com esse... Exatamente nesse clima que você descreveu, né Uma coisa meio apoteótica Então, ele pediu que a gente... Ele queria que a gente encerrasse Ele sugeriu, né Vamos encerrar com a André Porque ela tem aquele final longo e tal Meio apoteótico e tal E a gente vai saindo um de cada vez Então, a gente ia tocando, né Ah, sim, saía bom Enfim, saía até lá o Luiz primeiro Depois eu tocando a música Seguia mais um pouquinho Aí eu saía Aí o Luiz saía Aí o Luiz saía Aí eu saía por último Ficava só o André tocando ela no piano Então, é muito bonito de ver isso ao vivo Eu não sei Bom, você é o cara das imagens raras, né Aliás, eu vi umas aí Do show da Eslováquia De um dos shows da Eslováquia E eu... Você me conta como é Onde que elas estão? Todo mundo falando Então, a ideia era o encerramento do show Daí a gente fazia o intervalinho Voltava a fazer o bis, né Carry on, né Como sempre Então, eu sempre... Eu achei aquilo genial Inclusive, o Luiz me contou Que foi uma ideia dele, né Essa ideia de irem saindo um por um É isso Foi essa ideia que ele deu Já quando a gente ensaiava a música Essa aqui vai ser a última do show Nós vamos sair um de cada vez Eu sei o que, não sei o que E aí, cara Eu vi isso ao vivo, cara Eu me emocionei no show Falei, cara Isso é muito bonito O que fizeram E ficar só o André Depois, no final Ali, né Puta, o maestro, né Cara No teclado ali, né Puta, putz Era lindo demais Então, cara Quando a gente Ficou ela no frente pra live Eu falei, cara Vamos fazer a mesma coisa Eu falei pro Hugo Eu falei, cara Vamos fazer a mesma coisa, cara É o show do André Se ele estivesse aqui Vocês iam fazer isso, não iam? Então vamos fazer A mesma coisa A gente, entendeu Vai saindo um por um E tal, não sei o que E aí depois fica Mas com o André no telão E a gente fecha a live Dessa maneira, né E é uma maneira muito bonita De ficar só o André, né Então Cara, o pessoal até comentou Um monte de gente Tava comentando aqui Que da live Ficou uma versão Muito bonita, cara E, cara Foi muito difícil Assim, contando os bastidores Da live O Zaza não soube Porque o Zaza gravou A distância, né Mas, cara Foi uma música Que, assim Todos 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 Lembrando Não tinha público, né A gente tava no meio Da pandemia Feito pra gravar Pra ser transmitido E todo mundo, cara Todos Todos Do lugar Estavam corando Compulsoriamente Assim Todos 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 Essa foi feita Num take só Se eu não me engano Essa a gente não gravou Mais de uma vez Foi aquela que foi Foi a que foi E eu não ia pedir Pra eles fazerem de novo Né Não ia fazer Falei, meu Não, não, não Não vamos fazer isso de novo, cara Pra mim, valeu Eu tava no switcher Tava com fone Perguntei pro Daniel, né Fernandes Que foi o técnico de som de vocês Um excelente técnico de som Que tava também comigo ali Na parte de áudio Eu falei Daniel, valeu, cara Você acha que há necessidade De a gente expor os caras A fazer isso de novo? Ele falou Não Meu, cara Eu acho que Vamos manter do jeito que tá Porque foi muito difícil Pra todo mundo E, cara Ficou muito bonito Ficou muito Você via O Hugo, cara E os caras da banda Que estavam ali Eles estavam botando a emoção deles Na música ali Então É o que muita gente fala Que aquela versão da live Foi uma das versões mais bonitas Que tiveram ao vivo Dessa música Porque Tava todo mundo ali Botando o teu coração ali Foi muito, muito, muito bonito Muito bonito mesmo Entendeu? Foi muito bonito E aí, Rodrigão O que você acha Dessa música? Essa dobradinha New Moonlight And Liver No final É teste pra cardíaco, né, cara? Puta, mano É emocionalista Esse final As notas que o André Atinge no final da música É uma coisa absurda É de Realmente emociona Ouvindo Ouvindo agora, né Após realmente A passagem do André Não tem como Não ficar com o olho Cheio de lágrima Quando você ouve essa música É emocionante mesmo É, cara E assim Hoje Hoje Pra muita gente que Como eu tô fazendo O documentário do André Muita gente da minha família Amigos que não conhecem o André Que não são do Heavy Metal Não sabem quem é o André Eles falam Meu, pô, você tá fazendo um documentário Adorei o seu documentário Assisti o filme Foi muito legal Cara, mas me mostra Uma música completa do André Pra eu conhecer, cara É, ainda gostou Com essa música E se prepara pro final Porque no começo No começo você acha Aquele Heavy Metal Dois dois É, exato Melódico Ela dá uma virada no final Que o negócio Meu, você fala Meu, esse cara era um gênio, cara Esse cara Arrepia Essa virada que dá no final Arrepia, cara Até hoje me arrepia Ele vai Ele vai Né A música vai descendo Vai descendo Vai acalmando E volta pra uma coisa épica Cara É uma coisa maravilhosa Eu lembro que lá Também lá no estúdio Naquele dia Que todo mundo se emocionou Lá no dia Que mostrou a música Pra todo mundo ali Eu lembro que tinha Muita gente ali Dos fãs ali Que foram Ganharam a promoção Inclusive, cara Não sei se você lembra Mas uma das fãs Que ganharam a promoção Que tava ali no estúdio É a Fernanda Lira Que hoje é da Banda Cripta lá Que faz muito sucesso Fora do Brasil E ela tava com uma fã ali Ela ganhou Muito engraçado, cara Hoje ela tá aí No mundo inteiro Com bastante fã Aí no segmento dela E ela tava lá Como uma fã do André Ela ia nos shows todos, cara Ela era fã de verdade E, cara Eu lembro dela Emocionada nessa música Eu lembro bem da Fernanda Emocionada nessa música Foi, né Coisa muito Muito bonita Eu lembro bem da Fernanda